O que é potência? Você aprenderá o que é pancadão de som automotivo. Saudações apaixonados por som automotivo, tudo bem com vocês? Pessoal, procurando Caixa Trio para o seu carro, aquela caixa que faz a festa no final de semana? Caixa Trio da Compit, pronta entrega aqui na loja, mais amplificador CL 1500 Stetson. Clayson, acessórios automotivos, Penápolis, São Paulo. Beleza, esse cliente aqui, ele é do Espírito Santo, entendeu? O que ele escolheu? Escolheu um falante da Compit, escolheu a caixa, né? Eu vou estar mandando para ele o cabo de bateria, para ele poder fazer a instalação lá. Vou mandar o cabo RCA, fiação da caixa, tudo montado. Fiação de retorno para frente, que vai lá para o amplificador e volta. Twitter, corneta. Vou estar mandando para ele o módulo, o CL 1500, entendeu? Porta fusível. Eu vou montar tudo isso aqui. Depois você dá uma olhada lá, que eu já vou colocar para vocês lá no canal, essa montagem de tudo aqui. Você vai ver que legal que vai ficar. Beleza? Ele escolheu tudo isso aqui. Se você quiser comprar direto também, eu vejo o que eu consigo fazer aqui para você. Tá bom? Bom, pessoal, na montagem da caixa, vocês já sabem como que é, né? Eu monto, soldo tudo certinho, ó. Soldado aqui, já encaixado no driver certinho. Twitter também soldado. O acabamentinho que a gente faz aqui, né, ó. Coloca a cinta presilha. Pessoal que não sabe ainda, eu ponho isso aqui. Para quê? Caso puxe, na hora de puxar a caixa lá, o fio da caixa, se eu não tiver o limitador aqui, na hora que puxa aqui, o que que acontece? Dá uma olhada aqui, ó. Solta, acaba soltando o cabo aqui, ó. Se eu puxar de uma vez lá, vai soltar o cabo e para de funcionar o equipamento. Então eu já coloco essa presilha aqui, que aí não tem como a caixa correr lá, né? O fio correr lá, entendeu? Agora vamos lá. Bora continuar as montagens, pessoal. Top demais, né? Bom, pessoal, agora tudo pronto, finalizado. Agora chegou a hora da que o pessoal mais curte, né? Curtiu o som da caixa, ficou top. Essa caixa compete, tá? O pessoal tá gostando dela pra caramba. Bom, como eu disse, essa caixa já está vendida. Caso você tenha interesse em uma caixa dessa, entre em contato aí com a gente, beleza? Essa caixa aqui vai para o Adilson, lá do Espírito Santo, tá? Eu tô mandando para ele aqui, ó. Como eu disse aquela hora lá, eu mando montado aqui, ó. Essa parte aqui tá indo montada para ele, tá? Porta fusível. Aqui vai mais ou menos um metro desse espaguete corrugado aqui, ó. Pra poder dar o acabamento certinho lá na frente do carro. Cinco metros desse fio pra ir até lá atrás no porta-mala. Mais o cabo RCA. Esses cinco metros aqui, ó, que eu mando aqui, são dez metros de fio aqui. Isso aqui vai sair do amplificador e vai pra frente do carro pra poder ligar lá no chicote original do carro. Aqui, ele tá levando também um CL1500, que é top pra tocar esse projeto, pessoal. Arrebenta esse módulo aqui. Aí, o que eu fiz? Pra simular lá o carro dele, eu coloquei como se fosse os dois falantes de seis das portas e os dois seis por nove do tampão. Mas isso aqui, pessoal, é independente. Pode ser tanto os dois de seis como os dois de seis aqui também. Tem muito carro sedã que é dois falantes de seis na porta e dois falantes de seis no tampão. Entendeu? Então, tá aqui. Tudo pronto, tudo certinho. Olha, pessoal, não vai faltando nada completo. Caso você queira um projeto dedicado desse aqui, é só entrar em contato aqui com a loja aqui que eu vou atender vocês dessa maneira que eu estou atendendo o Adilson aqui. Beleza? Agora vamos lá. Bom, pessoal, eu vou soltar aqui um som pra gente poder curtir, né? Vamos lá? Você sentirá o que é pressão sonora O que é pancada O que é potência Você aprenderá o que é pancadão de som automotivo Então, desligue-se seu solzinho ou prepare-se para ser entubado Espera, vamos fazer silêncio para ouvir o somzinho dele? É só isso? E aí, galera. O que vocês acharam do projeto do Adilson lá do Espírito Santo? Caso você tenha interesse em montar um projeto desse no seu carro Entre em contato com a gente aqui direto pelo link Vou deixar o link aqui na descrição Tanto da compra dessa caixa no Mercado Livre como o telefone e o contato aqui da loja Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa aquele joinha Compartilha a ideia com seus amigos Se você ainda não é inscrito no nosso canal por favor, se inscreva lá e receba as notificações dos vídeos que a gente vai postando durante o dia aí Beleza? A caixa chegou a sair aqui Pessoal, mais música para vocês e fico por aqui Até mais Até o próximo vídeo Se assim, Deus quiser Valeu! Lembre-se de quem somos Nós somos Equipe Telebrosa Acessórios Automotivos Penápolis, São Paulo